Olha só, um corpo, um corpo foi encontrado agora há pouco, por volta de 5h30 da tarde aqui no bairro Costeira, bem perto aqui na área central da cidade de Paranaguá. Nossa equipe foi pro local e você acompanha agora. Estamos na rua Manuel Corrêa, bem próximo à Avenida Coronel José Lobo. Por aqui, uma equipe da polícia militar no local, pois a equipe foi acionada pelo SAMU informando de um achado de cadáver. Uma pessoa que a princípio estaria morta aqui, bem ao lado desta caixa. Segundo informações, ele que ainda não está identificado teria parado aqui para descansar por volta de 1h da tarde e não levantou mais. A polícia militar foi acionada por moradores aqui da região. Fomos acionados pela equipe do SAMU em contato com o médico, o qual relatou que o indivíduo provavelmente teve a causa de óbito insolação e não há nenhum indício de violência no local. Ainda de acordo com o sargento da polícia militar, uma possível causa da morte seria a alta temperatura desta sexta-feira aqui no litoral do estado. Estar deitado no local desde as 13 horas, pegou todo esse sol da tarde aí, o que provavelmente causou a morte dele. A polícia militar acionou os órgãos competentes, a polícia criminalística e também o pessoal do IML, além, é claro, de uma equipe da polícia civil. Trabalhando então com as imagens do cinegrafista Abner Elias, aqui do bairro Costeira, repórter Adilson Martins. Então tá aí, né? Com esse calor, pode ser mesmo, isso pode acontecer. Tinha ali um vidro, né? Um litro de uma cachaça ali perto, vazio. A gente não sabe se foi essa pessoa aí, se ele tava ingerindo bebida alcoólica. Mas apesar de não estar oficialmente identificado, ele era bem conhecido ali na região, né? Muita gente chegou, falou nome, né? Um falou um nome, outro falou outro. Então, a polícia preferiu não passar nenhum nome e esperar, esperar a identificação oficial aí do cadáver. Um outro corpo foi encontrado agora à tarde também, por volta de 4h15, 4h30 da tarde, no bairro Coapara, em Guaratuba. A princípio, uma pessoa do sexo masculino teria sido assassinada e teve o corpo jogado em uma vala ali na cidade de Guaratuba. Ocorrência também em andamento, né? Ocorrência em andamento lá e ocorrência em andamento aqui em Paranaguá. As informações de Guaratuba nos foram repassadas pela Rádio Guaratuba do nosso amigo Marcelo Fujaloco. Obrigado, Marcelão!